E eu lembrei-me de um conto que o meu pai me contava, porque era assim, não havia televisão naquela altura. E então a gente, ao Serão, tínhamos uma chaminé muito grande e nós éramos dez filhos. E ao Serão, era assim, quando era leitura, uma pessoa lia, depois estava cansada, dava ao outro para acabar de ler, todos sabíamos ler. E o meu pai também, e a minha mãe também. E então, às vezes, para se descansar um bocadinho, o meu pai contava conto. E lembra-me de um conto que ele me contou, que era o Lenhador. Era um homem que era muito pobre e tinha um menino e uma menina. Depois chegou o ponto que o senhor tinha que lhe dar de comer. E então disse para a mulher, olha, a gente vamos mandar os nossos filhos para a floresta. Mandaram-nos para a floresta e o menino foi pondo miolinhos de pão para saber o caminho, para depois quando voltasse para trás. E a menina levava umas penazinhas da galinha, foi pondo penas da galinha. Chegou-se à noite, quiseram voltar para trás. O pão, os passarinhos tinham comido o pão, não havia pão no caminho. E as penas, o vento tinha levado as penas, não souberam o caminho, estavam perdidos. Depois foram andando, andando, encontraram uma casinha com uma luz acesa lá muito longe e foram andando, andando, era um grande palácio com as luzes acesas. Eles bateram à porta, veio uma rainha, que era a Rainha Má, veio a rainha abrir a porta. E ela mandou-os entrar, deu-lhes jantar e aquela coisa, todo mundo contente. Quer dizer, e depois o menino dizia assim, o menino era mais velho do que a menina. A menina chorava e ele dizia assim, não chores, não chores que a gente amanhã vamos embora. E eles, a espreitarem pelo buraco da fechadura, viram que a velha era caníbal. Depois ficaram cheios de medo. E a velha disse assim, amanhã de manhã vou buscar a lenha, depois asse primeiro a gaiata, que ela é mais terrinha. E depois a menina chorava e ele dizia, cala-te, não chores, deixa que o mano arranja as coisas para a gente sair daqui. Quando a velha rainha foi buscar a lenha, eles puseram uma armadilha na ponte, porque o palácio era daqueles palácios antigos, tinha um fosso muito fundo. E a ponte, e depois a ponte elevadiça, onde a rainha passou, passou para lá. Eles, com umas cordas, arranjaram um laço. Quando a rainha vinha a chegar com a lenha às costas, eles puxaram a corda, a rainha caiu para dentro do poço. E então, quer dizer, namorava mais ninguém no palácio, porque a rainha foi comendo os criados todos, já não tinha ninguém, já vivia sozinha. E então, eles ficaram a viver no palácio ali uns dias. No entretanto, o pai e a mãe, cá na casinha pobre, a mãe chorava e o pai dizia assim, deixa que a gente vamos procurar os nossos filhos. Foram procurar os filhos e perderam-se também na floresta. Depois viram aquela luzinha acesa, porque os meninos tinham a luz acesa, foram lá ter, eram os filhos. Então, ficaram muito contentes e o pai queria ficar na casa, no palácio. E o filho disse, não pai, a gente vamos viver para a nossa casinha pobre, porque era lá que a gente éramos felizes. Voltaram todos para a casinha pobre e ainda hoje lá estão muito contentes. Isto era um dos contos que o meu pai contava. Tchau, tchau. Tchau, tchau.